E aí Cobase Lovers! Hoje eu tô aqui com o Chico e a gente vai apresentar pra vocês a melhor coleira pra levar o seu doguinho pra passear. Se liga! O Chico ainda é um filhotão. Ele tá naquela fase que é ideal pra gente começar a levar pra passear, pra poder socializar e pra se acostumar com outros cães e pessoas em parques, praças e nas ruas. Agora o grande problema é que nessa fase muitos cães também puxam demais e aí o passeio pode ficar um pouquinho complicado. Esse tipo de coleira que o Chico tá usando aqui não é a mais indicada pra passeios nessa fase. É uma coleira indicada pra identificação. A gente até pode deixar o cão o dia inteiro com a coleira, não tem problema nenhum. Dá pra colocar a plaquinha de identificação caso ele se perca ali com o número de telefone, pra quem localizar, devolver pro tutor, mas não é a melhor opção pra passeios. Esse outro modelo é o peitoral de passeio. Esse é muito mais seguro e confortável pros passeios do dia a dia. Aquela coleira tradicional, ela às vezes pode prender aqui no pescoço e machucar o pet. No caso, o peitoral fica muito mais seguro e confortável. O problema é que nessa fase o cão pode puxar demais e entender o passeio como uma brincadeira de cabo de guerra. Por isso que é interessante você contratar um dog walker, um adestrador, que vai ajudar aí o seu cão a aprender a passear na rua, no parque, onde você quiser. Esses dois modelos de coleira são os mais tradicionais pro dia a dia, tanto pra ficar em casa como pra passear. Se você quiser conhecer mais sobre outros modelos de coleira, visite o site da Cobase e também no nosso blog tá cheio de conteúdo sobre os cuidados ideais com os cães. Meu convidado do vídeo de hoje foi o Chico, que atualmente mora na ONG Viralata 10. A Viralata 10 e mais de outras 50 ONGs são parceiras da Cobase rumo à proteção animal. O Chico, assim como outros milhares de cães e gatos, moram nessas ONGs e estão esperando uma família pra chamar de sua. Visite o nosso calendário de adoção, saiba quando vai ter um evento de adoção perto da Cobase, aí da sua casa, e adote um cão como o Chico pra ser o seu melhor amigo. Eu te vejo por aí. Cobase, essencial pra vida. Né, Chico? Tchau, tchau.